Olá pessoal, tá faltando só dois dias pra nós voltar pra Minas Gerais. Eu tô rouca rouca, porque eu tomei banho no Rio. Olha só o que nós acabamos de fazer. Feijoada. Gente, feijoada pra ficar gostosa tem que fazer assim ó. Você cozinha o pezinho separado. E o feijão separado. Aí depois você junta. O feijão 30 minutos, o pezinho cozinhou por uma hora. Pra ficar bem cozido. Depois você junta tudo e deixa ferver. Nós não colocamos sal no feijão, porque o pezinho já tava salgado. E quando ele salga, ele bota bastante sal, né? Então pra não salgar demais. E tem a calabresa também. E o pezinho de porco. E daqui a pouco nós vamos comer feijoada. Eu coloquei também folhas de louro. O caldo tá muito bom, tá super gostoso. Tá maravilhoso, tá bem cozinhadinho. Tá muito gostoso o tempero. Tá bem temperadozinho. Aí ele bota bastante caldo. Mas só que ainda vai ferver. Igual que depois que a gente mistura aqui. Aí a gente deixa cozinhar. Não, cozinhar não. Deixa ferver por uns 5 minutinhos. Que é pra pegar o gosto no feijão e o gosto do pezinho, né? Pra ficar bem gostoso. Aí, que maravilha. Olha só que delícia. Mexendo ali pra misturar bem misturado. E depois deixa ferver até ficar bem... Fervido e ficar bem gostoso. Gente, essa feijoada aqui, ó. Tá muito gostosa. Essa aqui é o quê? Essa aqui, ó. É a feijoada mineira. Pra tirar a gripe. É, é. Você tá gripado. Essa aqui vai ser boa, menina. Só que você tem que comer com a pimenta. Vai, Maria. É, com a pimenta malagueta. Fica bom. Amor, você tá falando baixinho, amor? A minha garganta não tá ruim. Tá rouca. Não. Fala alto. É, pra piorar. Gente, isso aqui, olha que ferver aqui, ó. Vai ficar muito gostoso. Já tá gostosa. Tá bem temperadinho. E, ó. A gente deixa ferver tudo junto aqui, ó. Pra ficar o tempero bem incorporado. Ó a folha de louro aqui, ó. Feijoada tem que ter isso aqui, ó. Feijoada sem louro. Não presta. É. Não é feijoada. É igual pizza sem orégano. É, exatamente. Eita, prendeu, hein, nega? Eu não escutei alguém falando. Quem falou? É eu. Quem é seu instrutor? É eu. Isso aqui tá muito gostoso. E isso aqui também, ó. A pessoa pode, né, reservar umas folhinhas de couve, né? Colocar um couvezinho. Laranja. Laranja. Olha, você tá afiada, hein, nega? As laranjas também, umas... Tá bom, mexe mais não, senão esbagaça. Olha, olha. Olha, acertei. Gente, é com laranja também, é muito bom. Eu vou comer isso aqui, nós vamos almoçar agora. Eu vou comer isso aqui só com... Arroz. E pimenta. E tá maravilhoso, delicioso. E tá maravilhoso. E tá maravilhoso. E tá maravilhoso. E tá maravilhoso. E tá maravilhoso.